Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui com o Ghostface, esse killerzinho maravilhoso com essa skinzinha perfeita, meu Deus Sério, eu sempre fico assim meio que de comprar skin, mas caraca, essa skin mereceu a minha compra na hora Eu fui lá e comprei direto, eu amei essa skin, meu Deus, que skin linda Ih, não custa nada trazer um videozinho com ela Mais um videozinho da nossa série Adept Killers, que foi o nome aí que eu pensei, né É um nome meio bosta, tá bom, desculpa, tá bom, mas foi o nome que eu pensei, desculpa Enfim, esse killerzinho aqui é o killerzinho consistido, consistido, essa palavra existe? Consiste em ser stealth, ele tem um poderzinho dele que eu fico stealth, eu consigo stalkear as pessoas quando eu tô nesse modo furtivo E aí eu não tenho headlight e nem raio de terror, então eu fico totalmente stealth, o cara não veio chegando perto Então é bem interessante esse killerzinho aqui Dessa vez eu vou ver o que é essa build, que é a buildzinha que são os 3 perks ensináveis do Ghostface Eu confesso que são perks meio, né, entendeu? Mas são perks mais ou menos, tá ligado? Mas eu gosto até, vai, uns perks interessantes de usar Enfim, essa build consiste no I'm All Ears Que quando o cara pula rápido a algum lugar, uma pallet, ele faz uma ação rápida Sai do armário rápido, pressionando um shift, né? Aí eu consigo ver a aura dele por 6 segundos, onde ele vai parar, pra onde ele vai É um perkzinho bem situacional, ele serve bem pra poucos kills, pra nurse ele é até um pouco bom Mas sei lá, não é um perk que eu recomendo vocês usarem muito não Só se for querer se divertir, fazer uma build diferente, é um perkzinho legal até Aqui eu vou com o Truly Tremors, que quando eu derrubo um cara, quando eu pego ele no colo Os geradores são bloqueados por 16 segundos Todos os geradores que ainda não estão sendo feitos, entendeu? Se o gerador não está sendo feito por ninguém, ele vai e bloqueia Então é por 16 segundos só, se fosse 1 minuto, 2, aí ia ser interessante Mas como não é, ele ainda tem um cooldown de 60 segundos Então eu não recomendo muito vocês usarem esse perk não Só se, por exemplo, for encaixar em builds, né? Mas meta ele não é não Aqui eu vou com o Furtive Chase Que esse perkzinho aqui é bem interessante Ele é muito bom pra combar com perks de... Que ele é furtivo, tá ligado? Ele consiste, tipo, quando eu engancho um cara Eu tenho que enganchar uma obsessão, certo? Quando alguém salva esse cara que eu enganchei a obsessão, ele vira obsessão Então eu tenho que enganchar a obsessão pra conseguir pegar as moedinhas, entendeu? Então quanto mais moedinha eu pego, quanto mais stack, tokens, enfim Como vocês quiserem chamar Eu fico com um raio de terror menor, entendeu? Então se eu pegar 4 stacks, eu fico quase sem raio de terror nenhum, tá ligado? Mesmo sem ativar o poder dele, tá ligado? Então, tipo, é bem interessante esse perkzinho aqui Se funcionar, fica bem interessante pra ele É bom porque ele é um killer furtivo, né? Então, fica bom Fica bom, é um bom perk de se usar Mas também não é meta, não Enfim, né? E aqui eu vou com um shield pen Só pra... Eu usei esses addons no meu último vídeo com Ghostface também Mas pra mim são os melhores Eu não gosto muito dos addons dele, pra ser sincero Mas esse addon aqui consiste em eu recarregar meu poder mais rápido Depois que eu uso, entendeu? Porque eu tenho um cooldown pra recarregar meu poder Depois que eu poder usar de novo, né? E esse addon aqui faz com que Eu recarregue mais rápido E esse aqui é a mesma coisa Só que é o amarelo Então com o mano dos dois fica bem interessante E pra completar Eu quero pontinho, né? Eu quero pontinho Então vamos aqui botar um guru Só me gatou, né? Por que não? Why not? Só pra ganhar mais pontinho Eu consigo 103% a mais de ponto E pra todo mundo Todo mundo ganha mais ponto Então é isso, galera Prova a partida Ok, balalá Balalá, balalá, balalá Esse mapa Meu Deus do céu O meu último vídeo de Ghostface foi nesse mapa também Mas o que é isso, velho? O que é isso, velho? Mas que incrível, meu irmão Beleza É a vida, né? É a vida A gente só aceita Oi Ô, quem foi? Ah, não foi ela Oi, tudo bom? Não foi ela que me revelou Caraca, mano A menina não me viu Ele é muito stealth, mano Meu Deus Será que eu... Não, não chego, não Oi, ai Vai me cegar, amigo? Vou te ouvir Uh Caraca, eu calculei, velho Eu calculei isso Pena que... Nossa, relaxa Que eu não tô vendo Olha esse perk OP OP demais O que é isso, velho? Beleza 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 Meu Deus Tá todo mundo aqui, velho Tá todo mundo aqui, velho Caraca Vai healar ela aqui também Meu Deus Conseguiu healar WTF Agora vamos nela de novo, né? Era pra ela Nela que eu tinha que ir mesmo Dead Hard Sabia Sabia que eu ia dar de rádio E que eu vou pegar aqui pra ver se tem alguém com lanterna Tenho certeza Ah, foi, acho que... Ah, a Nia tá com lanterna Mas ela não... É... Não tem como, não É sério, Nia É sério, Nia Meu Deus Oh, meu Deus Ah, beleza Vamos pegá-la aqui, então E aproveitar logo Dá dois enganchadinhos aqui de praxe De cara, assim Que que é isso? Beleza Enganchei minha obsessão lá Agora quem salvar ele vai virar minha obsessão E daí eu tenho que ir atrás da... De quem salvou ele Vamos ver Ó, o cara virou uma obsessão ali, tá vendo? Agora trocou de obsessão, ó Ah... Hello, Fangman Eu quero é você mesmo Eu tô desacostumado com o long hit dele, mano Ah, ela tem life, mas ela não tem nenhum lugar pra cá aqui É um lugar horrível pra você aí, véi Tudo bem que tem a check aqui, mas só a check também Não tem mais nada Beleza Não tem dead hard, não Ok Nem lanterna ele tem, porque ele tá vindo aqui, véi É uma lenda Ó, beleza Vamos conseguir a segunda stack lá do meu perquisinho Vamos lá, engancha ela Agora depois a gente vai atrás de quem salvar ela Eu já faço isso normalmente, né? Então tanto faz Tanto faz Hello Ah, achei que ele ia... Ia achar que eu ia dar a volta E bosta Bom, agora ele vai ter que gastar a pallet Oh, então toma hit, hein Haha, agora deu mole, amiguinho Dead hard job Oh, quase que eu perco ele de vista, véi Buguei aqui, mano Tá, agora o Junior salvou a... Opa, not today, not today, not today, not, not today, not, not Duas lanternas? Que que é isso, véi? É absurdo Beleza, vamos enganchar aqui Eu atrás dela Será que foi ela que salvou? Acho que não foi ela que salvou, não, véi Hello, hello, hello Acabou que eu não tô nem usando o poder dele direito, né? Essa fringue minha aqui tá ferrada, coitada Hello Not today, mangfin Not today Alguém com lanterna, será? Vai tentar Todo mundo vai tentar salvar toda hora, né? Isso é bom Isso é bom pra mim Isso é bom pra mim Pra aquele que consegue alterar a lanterna à direita É bom Eu ouvi passos, mas pode ter sido o meu Então eu vou ignorar Depois eu sou o camper, né? Olha o Dwight ali Pô, eu não queria ir no Dwight, véi Esse mapinha aqui Não vale a pena você Ficar nesses loopings, não Pra ser sincero Hello Agora caiu, né? Achei que eu ia continuar reto No No Ah, ele vai pra aquele looping ali É, mas ele vai ter gasto agora Não, não vai não Ele pode dar mais uma volta Ué Ele usou o Dead Hard Que merda, hein, amiguinho Que merda, hein, amiguinho Beleza, vamos Ok Só checando se não tinha ninguém com lanterna Beleza Ah Ele já morre, será? Não lembro, acho que não, né? Acho que é Não lembro, não lembro, não lembro Ah, morre sim, beleza Ó, os geradores tudo bloqueados É, não tinha ninguém em gerador Pai, não vão salvar ela, não? Ah, tá, brigado Caraca, velho Até prefiro que salve, mano Que eu consigo meus três ganchos Ó, ó, ó Deixei a mina machucada e exposta Se eu bater nela, ela morre, então Ah Não era ela que eu queria, velho Não tinha alguém se rilando aqui? Não tinha alguém rilando ela? Eu tô louco Não tinha alguém rilando ela, velho? Bom Ela pode ter DS, né? Dito que ela vai ter Vamos ver Se não, foi tonelada e foi morta, coitada Foi tonelada e morta Tadinha Até que tô Até que tô Ficou potasso Ficou potasso O que eu posso fazer, velho? O que eu posso fazer se ela ficou No baixo do gancho depois que foi salva? Eu não tenho culpa Bom, enfim Vamos ativar o poderzinho aqui Vamos ver Ah Tá, não tem ninguém pra cá O atar, ó Cadê esses caras no virador, então, mano? Só pode tá nesse Ah, tão nesse mesmo Hello Ah, não deu tempo, bosta Bosta, 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 bosta Bom, como eu tô com Ah, ela tem bala de cilindro aqui Eu vou esperar o poderzinho carregar Não é óbvio que ela vai fazer isso Ih, amiguinha Ih, amiguinha Só amigo, só amigo, só amigo Haha Not today Claudorim Desculpa Desculpa Foi só pra esperar o poder carregar Pra quem não entendeu nada Esperei o poderzinho carregar Pra conseguir stalkear ela E deixar ela exposta Porque eu não tinha dado tempo Beleza Agora vamos enganchá-la aqui Ela era, ela Não, não era ela Minha obsessão Meu raio de terror tá bem baixinho Que dois stacks já é ótimo, véi Eu não lembro quantos stacks vai, na verdade Eu expliquei aí no início do vídeo Porque agora eu não tô lembrando Quatro, acho Ah, se matou Nossa, nenhum gerador feito, véi WTF, mano WTF Eu preciso conseguir matar isso Pra ver se eu consigo Meu double pip, véi Meu Deus Ué 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 Alguém entendeu alguma coisa Hã Mano, esse jogo não faz sentido Uaaaa Alguém tá entendendo Que que Meu Deus Eu tô passando mal Que que aconteceu Tinha um cara vivo ainda Acabou a partida WTF Mano Esse é o bug mais inacreditável Da história que eu já vi, véi Meu Deus do céu Mano, eu não entendi nada O cara, véi WTF Gente Enfim, eu não entendi nada Quem entendeu aí Me explica nos comentários Que eu não sei o que aconteceu Eu sei que tinha um cara na partida ainda E acabou a partida Assim que o outro morreu Vamos pra próxima partida Ok Eu vou me recompor aqui Não é possível, véi Não é possível Que caiu esse mapa de novo Tá bom, véi Mas não é possível Sério, sério Tem alguma macumba Alguma Alguma coisa Tá acontecendo aqui, véi Porque não é possível, mano Como é que pode cair esse mapa Não, não sei sacanagem, véi Não é possível, mano Não é possível Tem muitos mapas Você tem atenção no quantos mapas Tem nesse jogo, véi E cai O mesmo mapa A mesma versão, véi Tem 4, 5 variações Do Alto Reven, tá ligado? Pissa! Hello Is a ghost of a Saurina Meu Deus do céu Tá bom Consegui instalar o que? Os dois aqui Então vamos derrubar ela aqui Já Coi Vamos deixar ela no slug Vamos tentar ir atrás do Jake Que veio pra cá Olha, ele tá lá Ah, hello Uh Concentrei agora, hein Concentrei agora, hein Que ele é uma obsessão Eu quero enganchar ele pra Já pegar meu stackzinho já, véi Por isso que eu deixei ela no chão Mas já rilaram ela, ok Bom que tiveram que sair do gerador Pra poder rilar ela, tá ligado? Beleza Vocês viram ali o que eu fiz, né? Que eu Eu sempre vou de Corsair Pra poder bater no cara Pra poder esconder minha headlight O cara achar que eu vou pro outro lado Tá ligado? Bagulho assim Ok, Claudete Olha, lá vai campar o palha Ah Jogou bem Hello Ah, aqui ela cai? Só se fedeia de rádio que ela não cai Ah, não tem, não Agora a obsessão virou uma pate Esse perkzinho é interessante de jogar É interessante de jogar com ele É divertido Eu gosto Não, agora eu tenho que ir atrás do Quem salvou, véi É a obsessão Ah, é legal jogar com ele Eu gosto Eu recomendo vocês jogarem com ele Mas é... Depende de qual kill você vai jogar Tá ligado? Depende de qual build você vai usar Esse perk aqui é bem situacional Como a maioria dos perks, né, véi Muito, muito pouco perk é tipo Ah, você vai usar ele Esse perk é foda Não Não, não tem isso, véi Ok Eu bato nele Mas é que eu chego? Não, acho que eu não chego, não Jogou bem Ok O long hit do Worldface é meio baixo mesmo, véi É muito esquisito, sei lá Acho estranho, mano Não vale a pena nunca ficar com ele nesse loop Nunca, tipo, nunca mesmo Vamos voltar aqui Que eles têm mania de healar em baixo do gancho Não healou, não Meteu o pé Claudete Ah, ela foi pra cá, sou idiota Ah, Claudete Foi ela que eu enganchei? Eu acho que foi, né Ah, mas é ela que tá exposta, filho Não quero saber, não Aqui tem a palha? Não Achei que a palha estava aqui, véi Será que ela tem DS? Vamos deixar ela no chão E vamos vir aqui Porque tem gente aqui nesse gerador E é o David com Ué, ué Que, bugou o shift aí? Não conseguiu andar, mano? Que isso? Dead Hard era óbvio que ele tinha, né Ele tá de no-miter O cara já tava machucado porque ele tá de no-miter, gente Pra quem não sabe, é um perkzinho que você começa machucado A vantagem dele é que você pode levantar do chão a hora que você quiser sozinho, tá ligado? É legalzinho, mas sei lá, né Ficar machucado o tempo inteiro Pera, você tá Quase, né Uh, teve que gastar Agora ela vai pular a janela Sabia, Claudete? Era óbvio que você ia fazer isso, Claudete Era óbvio Era óbvio Jake, essa Ó, vai cair no midi agora de novo Não, né, Jake Eu só quero bater nele, mano Eu tentei não fazer a mesma coisa pra ver se dava certo, mas Vai ter que tacar agora, bro Obrigado Gastou a palha de atua Vamos pegar quem eu derrubei? Eu nem sei mais quem eu derrubei Tem alguém aqui? Tem Tem alguém aqui? Pega ela mesmo Vamos deixar ela ali no gancho já Cai, inacreditável Como esse mapa Nossa, todas as vezes que eu joguei de World Face Caiu nesse mapa, velho Pelo amor de Deus, mano Tipo, que eu ia no meu vídeo e tal Aqui, no vídeo de novo Duas partidas em seguida Minha mapa também Meu Deus, o que que o mapa começa, velho Calma Tá todo mundo em pé Tá, ok, ok, ok Vamos dar uma chuta adiante desse gerador aqui então Um pop gordo ex aqui Ajudar muito, mas enfim É a vida, né Ó, terminou o gerador ali Vamos ver pra onde vai Tá bom Beleza, beleza Ué, acho que eu não te vi, é isso? Ué, amigo Ah, não sei se vale a pena eu ficar com ele, velho Toma o hit, eu não vou nem stalkar ele Vamos dar só o hit mesmo Eu ali, eu desliguei minha headlight Meu raiz de terror pra ele bugar todo, tá ligado? Hello Aí caiu no bait Aqui tem a palha? Não, a palha está ali, mas ele chega Ok Será que ele veio pra cá? Ah, ele correu pra lá mesmo, é É, o complicado é que o Ghostface é um killerzinho bem... Que dá muito fácil de lupar, tá ligado? Esse que é o problema Esse é que é o problema Eu vou voltar naquele gerador ali mesmo Ué, ele está indo para um lugar onde ele morreria facilmente Mas eu não vou perder tempo com ele Porque senão vão acabar esse gerador aqui Hello Agora é você que eu quero, Claudete Porque você é minha obsessão Ok Ok A palha já foi gasto Não sei o que ela tentou fazer aqui Não é que ela tenta pular pra eu dar um catch Mas não vai dar não, né? Beleza Vamos dar uma estadinha aqui Acho que ela já morre, né? Infelizmente Ó, bloqueei o gerador tudo O gerador que não foi bloqueado é porque tem gente Ó, aquele lá Nossa Só porque eu falei Só porque eu falei terminaram, velho Beleza Vamos matar ela aqui logo Ih, ela não morre não Ok, ok Bom, bom Que eu consigo mais stack Consegui a última stackzinha Hum Estão lá rilando Ok Hello Exposta Exposta Ela sabia que ela ia voltar, velho Muito óbvio Aqui não tem muito o que ela fazia, não, velho A palha está ali ainda? Acho que eu já quebrei a palha Não, quebrei não Ah Ué Ué, amiga Ué, não entendi Ok Quase que eu erro o hit ainda Beleza Agora sim Quatro stackzinha Meu, a raiz de ouro é Incrivelmente baixa Vai ser uma delícia Beleza Só enganchar ela aqui agora Bora, 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 bora Hello Ah, não tenho barbecue É meu barbecue Mentira, eu consigo viver sem, tá? Consigo viver sem meu barbecue em chile Tá bom? Confia Ó a gente aqui Vamos acabar já É sério, mano? Vocês não me viram? É sério mesmo? É sério Nossa senhora Mas eu sou um idiota Na moral Eu sou um idiota, velho Juro Meu Deus do céu Qual o meu problema, mano? Eu sempre acho que o long hit dele é maior Aí eu vou e dou o hit antes e erro, cara Igual retardado Ninguém merece Não façam isso, tá? Acostumem com o long hit dos seus respectivos skills Senão dá merda Delícia Ahn Bloqueou o gerador Não tem ninguém gerador nenhum, então Porque o cara já morreu Beleza Foi no bada Foi no bada Ó, os mitos foi no bada Nubada Ok, tem gente pra cá Hum Rastrozinho Correu pra cá? Ué Ah Ué Pra que essa pessoa tá indo, velho? Tem nada aqui? Oi Vai fora Vai fora Not today Vem cá agora Agora você corre, né? Agora você corre, Claudete Ixi Se for pra aí morreu Pronto, morreu O que que tá acontecendo comigo? Me fala Não, agora tô falando sério O que que tá acontecendo comigo, velho? Eu sou uma lenda, mano Caraca, velho Mano do céu Eu tô sem jogar esse jogo E aí eu começo a fazer essas coisas, sabe? Eu pensei em dar um catch Não, mas primeiro que não tem nem como dar catch Em quem... Em quem não tá machucado Quando pula a janela, tá ligado? Aí eu dei só um cliquezinho E errei Meu Deus, pode me zoar Eu deixo, eu deixo você me zoarem Eu deixo Eu mereço ser zoado Meu Deus do céu Coisa horrível, mano Que coisa horrível Vocês são de nubada, velho Então, né, Dave? Por que você não foi pra pallet? Ok Vamos agachar ele aqui, então Vamos ver se eu consigo Achar a hatchzinha agora Pelo amor de Deus Vocês tão vendo que o único perk que... Ó, e agora que eu matei a obsessão Ó, o meu perk acabou Agora eu não tenho mais as quatro stack Não tenho mais stack nenhuma Agora eu tenho que Achar a hatch Porque provavelmente Ele não vai salvar o David, velho Salvou Ok, foi o que eu disse Ele ia salvar o David Então eu não preciso procurar hatch agora, entendeu? Foi o que eu quis dizer É porque lagou na hora Eles tão rilando É, não tem como rilar o David Porque ele tá no Miter Ahn Eu vou stalkear ele só pelo ponto mesmo Agora, gente Eu vou querer fazer um relug Porque eu quero muito pregar Essa conquista do Adepto Que eu nunca tava tentando pegar Tá ligado? Ele achou que eu ia quebrar o pallet Se eu nem dar de costas agora Porque eu não tenho red light mesmo Vamos fazer um Beleza Agora eu preciso deixar no chão Eu preciso matar os quatro, mano Eu não gosto de deixar no chão, não Porque eu acho entediante De ter que ficar procurando e tal Ah, ele tem No Miter, né? Eu sou uma lenda, velho Eu sou uma lenda, velho Eu sou uma lenda Meu Deus do céu Enfim, né? Enfim, né? Confira que nada aconteceu Será que você não me viu, amigo? Dead ride Best perk of the game Eu preciso enganchar ele Não tem jeito Não tem jeito Ai, ai Burro pra cacete Logo o cara de No Miter Que eu acho Impressionante Impressionante, velho Ok, vai Morre aí A Red Geralmente nasce pra esse lado Agora eu não sei, velho Agora I don't know, man Now I don't know Não sei onde é que essa merda vai nascer Ela já nasceu, velho Ela já tá no mapa Será que ele tava na Red esperando? Por favor, não acha Red não, velho Tô com muito medo dele achar Por favor, não acha, não Por favor, deixa eu achar primeiro Deixa eu achar primeiro, por favor Meu Deus, eu tô nervoso Tá ali em cima Será que nunca nasceu ali em cima? Por que que ele tá ali em cima agora? Por favor, acha Red Concentração Tô nervoso Por favor, não acha Achei, caceba! Nossa senhora, que alívio Mas agora eu não tô tão aliviado assim, não Preciso correr pro portão Meu Deus do céu Não pode deixar ele fugir de jeito nenhum, mano Juro Tô nervoso, tô nervoso Eu preciso dessa conquista Preciso dessa conquista Meu Deus, não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Ai, graças a Deus Obrigado, senhor Obrigado, Claudetinha Ah 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 Agora não tem Não tem nada que ela possa fazer Nada Zero coisas Vamos esperar o dead arraso dela aqui? D-d-d-d-d-d-d-d Não Ah Nossa, eu fiquei muito nervoso Meu Deus Eu podia até tentar stalkear ela Mas eu era muito arriscado De eu stalkear ela E ela conseguir abrir, tá ligado? Então melhor não Melhor não GG, mano Ó, por favor Eu tenho que ter feito dois pips Eu preciso ter feito dois pips Na moral Por favor, dois pips, velho Foi uma ótima partida Por favor, me deixa fazer dois pips Eu tô muito nervoso agora Agora eu tô mais nervoso ainda Meu Deus Eu preciso dos dois pips Na vida Ela tava lá na porta esperando Você viu que ela tava lá na porta esperando Eu vou fechar a rédea Esperta, ela Esperta Eu já fiz isso também Deu certo Ah Meu Deus Essa skinzinha é maravilhosa, hein Meu Deus Eu adorei essa skin Yes Gostos Fui ser adepto, moleque Sou novo Ai Nunca fiquei tão feliz De pegar uma conquista Aqui, ó Dois pips Caraca, moleque Desculpa a traga a dada, velho Mas eu precisava Eu precisava Desses dois pips Caraca, foi na lata, hein O cara me conhece Tamo junto Tamo junto Caraca, hein Consegui os dois pips Consegui a conquistinha dele Na real eu não tinha tentado Eu tentei uma vez aí Mas foi com Eu nem tinha upado ele direito ainda Tá ligado Mas enfim, gente Tá aí Ó, o cara falou que segue meu canal Salve pra você então Pati Loren Salve pra você Vai aparecer no vídeo Mandei salve pra vocês Ó, Lery Salve pro Lery também Salve pra vocês, seu lindo Foi a maior traga a dada A dada Precisava da conquista GG, galera Tá aí Um salve pro Lery e pro Pati Muito obrigado a todo mundo Que tá assistindo Você que tá aí na estreia Por favor, deixa o seu likezinho aí, tá bom? Eu quero testar isso Porque tem muita gente na estreia Que nem tá vendo Nem tá dando likezinho, velho Que dá um likezinho pra me ajudar Eu não gosto de pedir like Porque realmente eu sei que é chato Mas enfim Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi muito louco Eu nubei pra cacete Aí depois o bagulho bugou Com o cara vivo aí no jogo Acabou WTF O cara falou que é um jogo Muito obrigado, mano É nóis É nóis, mano Tamo junto Eu só sei falar isso, né? É nóis, tamo junto Eu não sei reagir a elogios Desculpa, velho Então é isso, galera Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost